Olá, nobres leões, 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 olha que casa linda, está em construção 98% concluída, vou mostrar os detalhes e quem comprar essa casa vai ter oportunidade, dois fatores, de pegar ela ou do jeito que está ou você terminar a pintura, os pequenos detalhes do seu gosto, vou falar já no vídeo, já passei pela sala e olha o tamanho desse home cinema, as pecianas todas automatizadas, a entrada aqui com a porta pivotante em madeira ripada, a casa é um espetáculo, essa casa conta com nada mais, nada menos que 5 suítes, mais o escritório, mais a dependência de empregados, mais a academia, mais dispensa, então a casa bem grande, muito funcional, os ambientes se comunicam, ela fica em um lote de 900 metros, olha que lindo está essa piscina pessoal, todo na Ijal, Portinari, ali atrás a sauna, falta o que? Colocar o vidro da sauna e aqui pintar a casa, 2 milhões 950 a obra para você pegar do jeito que ela está e 3 milhões e 100 a casa finalizada, falta bobagem aqui, aqui a academia, vem vidro aqui, vidro ali, olha que lindo está esse projeto pessoal, assinado por nada mais, nada menos que Tanara Machado, arquiteta da vez agora aí, olha que lindo está essa piscina pessoal, lotão, rua 12, vazado com a rua 10 e Vicente Paires, ainda tem um pergolado aqui, esse pergolado, os muros vão ser revestidos e finalizados, aqui está, e aqui você tem uma área verde ainda na casa, muito boa, logo para cá, olha o tamanho desse espaço aqui, ali vai o maquinário da sauna, quintalzão né, então, sol nasce ali e se põe para cá, casa nascente, e espaço gourmet no dia do churrasco do leão, fica todo mundo aqui na sombra, aqui vai ser o banheiro masculino e feminino, academia como já disse, as pancadas aqui, preto São Gabriel escovado, olha as cubas, detalhe importantíssimo, a casa já vai ser entregue toda no armário, aqui vai vir armário ainda, os quartos já estão com armários, o projeto da casa é todo em LED, olha a churrasqueira que linda, churrasqueira carvão, bem grande aqui, e o fogão, a lenha do leão, fogão a lenha, hoje essas casas contemporâneas está todo mundo colocando, fica muito legal né, fazer aquela comidinha da roça, tomando a cajibrina para quem toma, aqui já tem o cooktop, o projeto em LED, uma grande dispensa aqui de alimentos, para o churrasco, e é isso, e aqui vai vir LED, os LEDzinhos, e aqui para você assistir o jogo do Vasco, mega home aqui, curtindo aquele clipe do YouTube, tomando o seu suco, a sua gelada com o churrasco, olha que piso lindo, mostrar logo tudo, aqui nós temos uma dependência com armários, de empregados, ou pode ser um depósito, aqui a lavanderia, os detalhes todos em 3D, já toda com armário a casa, tá pessoal, os corredores, vou mostrar tudo, muito, são bem largos, vamos mostrar para cá, aí falta só pintura né, pergolado aqui também, corredor largo, dando acesso aqui à sala, um pouco da fachada vocês viram aí, com drone né, garagem coberta, tem meio que uma guarita ali também, também, essa porta ficou linda, porta pivotante, da vitre, mais de 4 metros aqui de largura, e aqui vamos voltar para cá, vamos para a cozinha, rapaz, essa piscina ficou bonita aqui né, os desenhos da casa tudo em linha reta, frente espaço gourmet aqui, ficou legal, vocês vão ver lá em cima, tem praticamente um salão de festas lá em cima também, cozinha toda planejada, cooktop, coifa, torre quente, projeto em LED, muita marcenaria, bancada em preto total, olha os detalhes, 360, e ficou legal essa bancada aqui, em granito, aproveitando aqui o espaço, olha o tanto que ficou parejado aqui, tomar um café da manhã, pode colocar a televisão aqui ou aqui, e cabe uma mesa, bem maior de apoio aí, de café da manhã, aqui na parte do jantar, na sala né, tem um lavabo, com a pedra onyx, olha que lindo ficou, os revestimentos em fujê, o assento ali, no black, olha esse piso, que lindo, o operador, bacana né, os nichos aqui iluminados, com LED também, e aqui no térreo, escadaria linda né, em mármore, já tem uma suíte aqui ó, porta branca, com armários também, um quarto de hóspede, suíte, os detalhes aqui do banheiro, de muito bom gosto, então já tem uma suíte aqui em cima, vamos lá para cima agora, vamos subir, colhendo esse lustre aqui, essas pendentes luminárias, com a luz aqui, bem diferenciada, pessoal, a parte aqui de cima, já é todo no vinílio, olha que legal isso aqui, aqui você tem uma copazinha de apoio, tá, e aqui, a primeira suíte, já todo com bancada de estudo, os nichos ali, com os pendentes, olha que legal, closet, com ventilação, tá, aqui, banheiro, casa, não falei, mas tem energia solar, tá, não tem foto voltaica, mas tem, energia solar, e aqui, olha que legal isso aqui, pessoal, aqui é um rooftop, um lounge, uma boate, um salão de festa, para o que você quiser aqui, tá, quem tem cachorro, for receber visita, pode sentar aqui, nesses assentos, a pracinha, né pessoal, aqui na parte superior da casa, então, esses dois quartos aqui, tem acesso a esse lounge aqui, tá, muito legal, a suíte master, que é essa aqui, e o escritório que já é o nosso, já tem codificação aqui, com senha, tá, acesso de segurança máxima, olha que lindo esse quarto, gente, olha que lindo, que lindo, que lindo, os nichos ali, tudo em LED, curtinho, com blackout, olha o tamanho do closet, closet, ele esconde aqui no calabouço, com essa, madeira ripada, tá, fica escondido aqui, os armários aqui, são de fino acabamento, já tudo laqueado, no vidro também, tem dos dois lados, tá, esses aqui com espelhos, camarim, banheiro bem grande, são duas cubas, escrituras aqui, eles estão aí, ó, duas duchas, duas duchas, olha que linda, legal, né, que a hidro, né, jacuzzi, os nichos e celestônio também, e essa é a suíte master, e ainda não acabou, olha o tamanho, dessa varanda aqui, da suíte master, voltado para o nascente, você tá no quarto aqui, viu que tava escuro, olha o tamanho dessa varanda, que bacana, né, você leu o livro, final de tarde, atendeu o celular, estivemos numa reunião aí, é uma senhora varanda, pedra da lua, muito bonita também, a casa toda black, com cinza, tons, com muita modernidade, a noite é linda essa casa, tem um projeto aqui em LED também, esses dois quartos aqui, tem acesso, aquela varanda que eu já mostrei, né, ficou muito agradável, muito legal, já mostro essa suíte aqui, outra, tá, esse aqui tem codificação, escritório, fora cinco suítes, fora dependência, ainda tem escritório, ele é em L, olha que legal pessoal, e também com essa vista aqui, do escritório, se tiver em reunião, você tem esse acesso aqui, a varanda também, tá, com muito armário já, pendente, muito bem feito, vamos para outra suíte, pessoal, aqui outra suíte, com os nichos aqui de TV, pendente, acesso, como eu já disse aqui, a varanda, que eu estava lá agora, né, os armários, ponto para ar-condicionado, piso vinílico, bancada em mármore, espelho até o teto, LED, porta aonde correr, tudo otimizando os espaços, rapaz, rapaz, os quartos são, são grandes, viu pessoal, olha o tamanho desse quarto aqui, outra mega suíte, linda, com closet, painel em madeira ripada, black, olha, a personalização desse banheiro, LED também, espelho, é uma casa muito bem construída, de bom gosto, 98% concluída, vou mostrar logo o closet aqui, olha que legal, a gente fica escondido aqui, belo closet, uma casa para a família inteira, são cinco suítes, e aqui, vamos abrir aqui, o rooftop, o lounge, olha que legal, que eu já mostrei também, essa é a parte superior da casa, pessoal, é isso, 2 milhões e novecentos e cinquenta, do jeito que ela está, 3 milhões e cem, finalizado, então você decide, o jeito que você quer comprar a casa, se você quer pintar, fazer do seu jeito, a finalização, tá, 2 milhões e novecentos e cinquenta, ou, se você pegar ela prontinha, Nós terminamos elas E o valor fica R$ 3,100 O metro quadrado está muito barato Porque a casa é muito grande de área construída São 900 metros de lote Deve estar praticamente mil metros Essa casa de área construída Porque ela sobe, não é só a parte terra Curta meu canal, siga, compartilhe Inscreva-se no meu canal E tenha acesso de imediato Aos vídeos completos De todos os nossos imóveis Um forte abraço a todos Tchau